Bom, pessoal, aqui estamos nós e mais uma rede social entra nesse rolo envolvendo o Alexandre de Moraes, Twitter, ordens de censura, as acusações de Elon Musk e nós estamos falando aí do Râmblio. Quem é que não conhece o Râmblio aqui no Brasil, inclusive nós do Brasil Notícias temos ainda, a conta ainda existe, só não está funcionando, mas nós temos uma conta lá. E parece que o Râmblio vai atender um pedido do comitê americano. Vamos para a matéria? Título da matéria para a gente compreender. Comitê Judiciário dos Estados Unidos faz nova intimação sobre caso Alexandre de Moraes. Nesse caso aqui, gente, é o Râmblio, o judiciário americano pediu para que o Râmblio fornecesse informações, dados, das ordens de Alexandre de Moraes referentes à retirada de conteúdos. Quem tem conta no Râmblio vai lembrar do aviso que está lá até hoje, inclusive eu estou até com a aba ainda aberta desde quando o Râmblio parou de funcionar. Eu sempre deixava, eu abro o Google Chrome e ponho várias abas. Eu tenho uma janela com só abas de notícias e tenho uma outra janela com a aba das redes sociais. O YouTube, por exemplo, eu uso os comentários do YouTube para ler vocês aqui, está lá a abinha, a aba de enviar vídeos, enfim. E tem a aba do Râmblio, que era onde a gente ficava vendo o conteúdo, se estava indo, se estava certinho, como é que estava. Enfim, a questão, gente, é que o Râmblio vai, ele recebeu a intimação do judiciário americano para que ele pegasse os dados envolvendo as ordens de Alexandre de Moraes e enviasse ali para os Estados Unidos, que é uma empresa canadense. E eles foram no Twitter, eu achei interessante essa parte aqui, eles foram no Twitter, olha logo aonde. E lá eles disseram que estão reunindo todas as informações, todos os dados, para enviar ao comitê judiciário. Então, mais coisas vão surgir aí referentes a essas ações de Alexandre de Moraes, TSE e Supremo. O aviso do Râmblio, ele fala justamente sobre a censura que é imposta no Brasil, por isso que eles estão suspendendo o serviço no país. Inclusive, eles dizem que pretendem voltar quando retornar a liberdade de expressão das pessoas no Brasil. Então, quem tem o Râmblio lembra, ou vai lembrar pelo menos de parte do aviso, falando sobre isso. E um dos motivos do Râmblio sair do Brasil, ou melhor, fechar ou parar as suas atividades, suspender as suas atividades aqui no país, foi justamente que eles reclamaram dessa questão de censura. Que as pessoas, os conteúdos, os criadores de conteúdos, eles estavam sendo censurados por questões políticas. Essa foi a motivação que levou o Râmblio a suspender. Um dos casos bem conhecidos foi o do Monarch. Ele foi um dos canais ali no Râmblio que foi censurado. Bom, vamos para a matéria para você compreender um pouquinho mais. Mas a coisa está se alastrando, gente. Mais informações estão vindo aí. Até agora, a gente só tinha as informações do Twitter. E o Râmblio não fez nenhum beicinho, nenhum biquinho. Não vou mostrar não, não. Pelo contrário, parece que eles estão dispostos e bem dispostos a... E lembrando que o Râmblio é o concorrente direto do YouTube aqui no Brasil. Ele é o conteúdo... É a rede social concorrente direto aqui no YouTube. Inclusive, eles tinham até o sistema de monetização. Igual do YouTube, a diferença é que eles não usam o Google Adsense. Eles usam outro sistema, eles usam o PayPal, enfim. Mas vamos para a matéria para a gente entender melhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ative o sininho das notificações. Marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem a nossa chave Pix. Uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30... Só às 20 horas agora, gente, tá? Aqui o seu comentário ganha voz e é você quem faz a nossa live, tá? O seu comentário. No final da descrição tem o link para o nosso Twitter. Todas as matérias estão esperando por você lá em primeira mão. Então segue a gente. Pegue o link e segue. O Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, que havia emitido uma série de ofícios do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF Alexandre de Moraes, contra o X, antigo Twitter, agora, soltou uma nova intimação à plataforma de vídeos Râmblio para fornecer documentos do Judiciário Brasileiro sobre o mesmo assunto. A confirmação veio diretamente da empresa canadense nesta quarta-feira, 24, por meio de sua conta no Oficial Notícias. Eita! Em resposta ao pedido dos Estados Unidos, Râmblio declarou que seguirá a intimação após reunir as informações sobre as ordens do STF. Concorrente do YouTube, a plataforma Râmblio encerrou suas operações no Brasil no final do ano passado após receber decisões judiciais para remover conteúdos interpretados pela administração da empresa como censura explícita. A época, os usuários foram advertidos com o seguinte comunicado. Devido às exigências do governo brasileiro para remover criadores de nossa plataforma, o Râmblio está atualmente indisponível no Brasil. Estamos desafiando essas exigências governamentais e esperamos restaurar o acesso em breve. Bom, isso é o comunicado. O ministro Alexandre de Moraes, assim como o Supremo Tribunal Federal STF, além do Tribunal Superior Eleitoral TSE, tem sofrido acusações de praticarem censura em massa. O magistrado e as cortes brasileiras também são acusadas de perseguirem opositores por questões políticas com violações das leis brasileiras e das liberdades individuais garantidas pela Constituição. Bom, está aí a matéria. Então, parece que mais um capítulo se vislumbra aí nessa história. Vocês imaginem, como é que vai ficar para explicar agora? Porque se o Râmblio trazer documentos que corroborem e prestem atenção nesse detalhe, porque agora eles estão dizendo, não, porque o Elon Musk, porque o Twitter estão violando o Estado Democrático, porque eles estão, a milícia digital... Agora, tem um detalhe, gente. O Râmblio, ele não violou nada. Se a gente for olhar dentro do contexto que eles estão dizendo que o Elon Musk, o X, violou, no caso do Râmblio aqui, se as informações corroborarem, vai ficar complicado explicar essa história de milícia digital e essa história não vai mais colar. Porque o Râmblio, ele está sendo intimado pela justiça americana. Compreenderam? É o Comitê Judiciário dos Estados Unidos. Ou seja, não é o Râmblio que está tomando de si próprio a decisão de ir lá e ir... Não. É uma intimação. É um pedido dentro do contexto jurídico. E aí essas informações corroboram com o Twitter. Ih, menino. E aí? Como é que você explica isso? Como é que você vai dizer que o Râmblio agora também faz parte de uma milícia digital internacional? Que está tentando driblar as leis brasileiras para cometerem crimes contra o Estado Democrático do Brasil. Porque o Râmblio, ele suspendeu. O Râmblio, ele suspendeu as atividades. Ele não peitou o STF. Ele não peitou o Alexandre de Moraes como o X fez. Como o Elon Musk fez. Não. Ele simplesmente suspendeu o caboclo. Falou, gente, vamos ficar um tempo aí. E agora? Se as informações baterem com a do Twitter, gente. Aquilo que já está bem óbvio, fica mais óbvio ainda. Que não existe uma milícia digital. Existe uma desculpa de milícia digital para se censurar quem vai na contramão da ideia do sistema. Bom, vamos para a matéria. Não está aparecendo o nome aqui, gente. Mas apareceu o Uzeiro, não sei o que, tal, 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 tal. Não sei por que está acontecendo. Tem alguns canais que não aparecem o nome. Mas eu vou ler o comentário. Se for o seu, dá um joinha aí. O Pacheco já sabia dessa visita. Comentou no vídeo. Moraes chega de supetão no Senado. Está aí. Não sei quem foi que comentou, mas está aí. Eu lido o comentário, gente. Porque não está aparecendo. Alguns canais está assim. Maria Lúcia QW comentou. Marcola ainda vai ser ministro do STF se depender do Lula. Olha, se a gente pegar o currículo dos ministros de Lula, todos eles estão envolvidos em alguma pilantragem, envolvidos em algum esquema. Vocês estão vendo o Rui Costa aí, o rolo que está dando lá no negócio da Covid-19, né? O do consórcio nordeste. O negócio voltou à tona aí e a chibata está comendo solta. No caso do Marcola, pelo grau de piruculosidade, né? É de ministro do Supremo para frente. Marcola é absolvido em processo por lavagem de dinheiro. Gente, isso aqui é absurdo, cara. É incrível. De novo, aqui o UserTG não sei o quê. Quando o Pix cair, o Estadinho muda de opinião. Comentou no vídeo. Estadão faz duras... Estadão faz duras críticas à diplomacia brasileira após ações do Irã. É. Quando cai o Pix, né? Cai o Dindim na conta. Eles mudam. Rapaz, veio um bocado, gente, assim. Eu não sei o que aconteceu. Comentário aqui. Não sei de quem é o nome, mas eu vou ler aqui o comentário a si mesmo. Vamos ver se realmente vai se resolver. Porque o que comanda aqui são os demoniocratas. Eita, pega. Tomi. Twitter Files. Congresso dos Estados Unidos sobe o Tom contra Moraes. Fala em censura e ataques à liberdade. Esse aqui deve ser o da Vivi Robert, né? Ela, pelo Tom aqui, deve ser o da Vivi. Porque ela fala... Aqui que eu conheço, que geralmente vem desse jeito, é o da Vivi. É o da Vivi. E ela mora nos Estados Unidos, né? Demoniocratas. Partido Democrata. Estados Unidos. Se não for ela, é alguém de lá. Mas tá bem pronto ser ela. Bom, gente. Tá aí. Fui. Não fui, não, gente. Pera aí. Eita, meu Deus. No costume de antes, né? Tomi. Agora vai.